O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, maninhas e maninhos! Está começando agora mais um episódio do programa Deixa Que Eu Conto. Avisa todo mundo que já vai começar. Eu sou o Leandro Medina. E eu sou Andréa Soares. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias e estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. Hoje a gente vai contar a incrível história da festa no céu, onde só foram convidados os bichos que voam, mas que o sapo resolveu que ia dar um jeito de ir. Será que ele vai conseguir? Ah, vamos descobrir como se faz para criar a cor laranja. E ainda fazer um passeio para conhecer o Pará, um dos estados que fazem parte da região amazônica. Tem também uma brincadeira muito divertida. Vem, maninha, que a história já vai começar! Antes, precisamos aquecer o nosso coração para receber a história de hoje. É só juntar as mãos que devem estar limpas e sem bichinhos que nos trazem doenças, como esse tal de coronavírus aí. Vamos lá? Palma com palma. A gente vai esfregar as mãos bem rapidinho. Mais rapidinho. Rapidinho, 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 até esquentar. Coloca, então, em cima do seu coração para esquentar ele também. Ah, acho que estamos prontos. Pode vir, história! Era uma vez um igarapé que ficava bem no meio da floresta. Suas águas limpinhas e refrescantes atraíam todos os tipos de bicho, fosse para beber água ou para tomar banho. O jacaré, o jabuti, o sapo, o tamanduá, a onça, o tucano, a arara, era bicho de tudo que era tipo, até que numa certa manhã, uma ave chamada araponga, que tem o canto mais forte da floresta, anunciou para todo mundo ouvir que no céu ia ter uma festa. E não pode faltar nela nenhum bicho voador, borboletas e mosquitos, urubu e beija-flor. Deixa a araponga falar, fala araponga, deixa a araponga falar. E bicho que não tem asas não vá se animar à toa. Como uma araponga, eu sou ave muito boa. Por isso é que eu repito, a festa é pra bicho que voa. Por isso é que eu repito, a festa é pra bicho que voa. A floresta inteira ouviu o recado da araponga e foi o maior alvoroço. Uma ave chamada Saracura, que se achava a mais bela, estava abrigada com o sapo, porque ele a chamava de magrela. E quando soube da notícia, deu pulos de alegria. E pra zombado amigo sapo, começou uma cantoria. Vai ter festa lá no céu, pelo jeito é um festão. Mas só vai bicho que voa e o sapo não vai não. O sapo, ao ouvir aquilo, ficou meio zangado. E saiu do igarapé em direção a Saracura e foi cantar bem do seu lado. Saracura, 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 sai pra lá. Saracura, 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 sai pra lá. Minha amiga magricela, mas parece uma bobona. Pois eu vou pra essa festa, nem que seja de carona. Minha amiga magricela, mas parece uma bobona. Pois eu vou pra essa festa, nem que seja de carona. Saracura, 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 sai pra lá. Saracura, 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 sai pra lá. Todos os bichos da floresta ficaram curiosos pra adivinhar como o sapo iria pra festa se ele não tinha asas pra voar. E ele foi embora desanimado, pensando numa solução. Quando numa árvore encontrou o urubu tocando seu violão. Vai ter festa lá no céu, vou levar meu violão, vou tocar a noite inteira. Quando urubu foi embora, o sapo fez um escarcel. Já sei como vou na festa no céu. A Saracura tá pensando que eu só vivo na lagoa, pois eu vou mostrar pra essa magricela que sapo também voa. Vou tirar meu chapéu lá do fundo do baú. E decidi, eu vou pra festa, dentro do violão do urubu. Chegou o dia da festa e desde cedo a passarada ia voando para o alto numa bela revoada. E foi cedinho também que o nosso amigo sapo cururu se arrumou, saiu da toca e foi procurar o urubu. Foi andando, foi andando até chegar numa clareira, quando viu o urubu cochilando numa palmeira. O urubu estava bem alto, mas por sorte, o violão estava pendurado num galho perto do chão. O amigo sapo deu um pulo e naquele momento afastou algumas cordas e entrou dentro do instrumento. E escutou lá de dentro o urubu acordar e falar de fora. Mas eu não vi o tempo passar, quase que perdi a hora. E o sapo cururu voou para o céu dentro do violão do urubu. Quando chegaram ao céu, a turma já estava toda animada. Era possível ouvir de longe o canto da passarada. Assim que o urubu chegou no grande salão, o sapo aproveitou para sair de dentro do violão. E saiu pulando todo animado, dançando no meio do salão. As aves ficaram curiosas e todas queriam explicação. Mas o sapo cururu, evitando falar a respeito, saía de mansinho e não teve outro jeito. E tinha uma orquestra. O mosquito cantava fino, o besouro cantava grosso, a borboleta tocava sino, o bente via o violino e tudo era um colosso. Já estava quase amanhecendo quando o sapo tomou a decisão de voltar o quanto antes para dentro do violão. Quando o sol surgiu, os pássaros começaram a voltar. O urubu pegou o violão e voou de volta para o seu lar. No caminho ele sentiu o violão meio pesado. E para não ficar rabugento, resolveu olhar o que tinha dentro do seu instrumento. Qualquer encontrou o sapo dormindo lá dentro. Ele estava todo encolhidinho e até parecia uma bola. Mas o urubu não quis saber, jogou ele para fora. E ele foi caindo lá de cima, bem na direção da lagoa. Para sua sorte, caiu em cima de uma vitória reja. E tudo ficou numa boa. Quando todos souberam da história, caíram na gargalhada. E essa aventura do sapo na festa do céu virou uma grande piada. Contada pelo jabuti, pelo papagaio e por toda a macacada. Essa é a história de um sapo cururu Que foi para a festa do céu no violão do urubu Entrou por uma porta e saiu pela outra Agora eu vou-me embora quem quiser que conte outra Vamos aproveitar essa história da festa no céu para brincar de voar. Que tal? Ah, se tem uma brincadeira que eu gosto é o faz de conta. Então hoje nós vamos fazer de conta que temos asas Que nem os insetos e as aves. E que vamos voar por aí. Que bicho que voa vocês gostariam de ser? Águia? Borboleta? Urubu? Ou abelha? A música que vamos criar agora vai falar de quatro bichos que voam. E a gente vai brincar de imitar o jeito deles voarem. O primeiro bicho vai ser um passarinho chamado andorinha. Vocês conhecem? O segundo bicho vai ser o mosquito. Que quando voa vai fazendo um barulhinho assim. O terceiro bicho vai ser o beija-flor. Que tem as asas pequenininhas. E o último vai ser o gavião. Que ao contrário do beija-flor tem asas bem grandes. Estão prontos? Então vamos lá! Eu vou para a festa no céu Com minhas asas eu sei que eu vou ao maninha Num carrocél Eu vou voando que nem Uma durinha Eu vou para a festa no céu Com minhas asas eu sei que eu vou ao maninha Meu grande bicho Eu vou voando que nem Um mosquito Eu vou para a festa no céu Com minhas asas eu sei que eu vou ao maninha Levando o amor Eu vou voando que nem Um beija-flor Eu vou para a festa no céu Eu vou para a festa no céu Com minhas asas eu sei que eu vou ao maninha Com minhas asas eu sei que eu vou ao maninha Levanto a mão E vou voando que nem O gavião Curiosidades da Amazônia No Curiosidades da Amazônia de hoje Nós vamos passear pelo estado do Pará Que faz parte da região amazônica O estado do Pará é o segundo maior estado do Brasil E é tão grande que cabe dentro dele todos os estados da região sudeste Quase todo o seu território é coberto pela floresta amazônica E cortado pelos rios Amazonas, Tapajós, Tocantins e Araguaia A capital do Pará é a cidade de Belém Uma das mais importantes da Amazônia Com mais de 400 anos É nela que fica o Teatro da Paz Um dos mais bonitos do país E o mercado do Ver o Peso Onde vocês podem encontrar todas as coisas boas que existem na região Em Belém também acontece no mês de outubro O Sírio de Nazaré Uma procissão muito grande de pessoas Que chegam na cidade para rezar para Nossa Senhora de Nazaré Outra cidade importante do estado é Santarém Onde acontece o encontro dos rios Amazonas e Tapajós Na beira do rio Tapajós Fica também a praia de Alter do Chão Um dos lugares mais bonitos da floresta Não podemos falar do Pará sem lembrar do carimbó Sua dança mais popular Que nasceu na mistura dos povos indígenas e africanos E onde se dança imitando os movimentos das aves quando vão acasalar Os machos dançam ao redor das fêmeas Abrindo as asas e ciscando no chão Realmente é uma dança muito divertida Bora falar de comida? A gente adora! Na Amazônia, quase todas as comidas que existem Como o tacacá, por exemplo, que tem o tucupi e o jambu Foram criadas pelos povos indígenas da floresta Mas hoje, o Deixa que eu conto Amazônia Vai falar de um prato muito gostoso Que nasceu da mistura do conhecimento dos índios com os africanos É a mani soba Vocês já ouviram falar? A mani soba é um dos pratos típicos do estado do Pará E hoje vocês vão saber um pouquinho como se prepara Primeiro tem que pegar as folhas da mandioca brava Chamada de maniva E moer tudo Depois de moído, vocês colocam tudo numa panela bem grande Com água quente E deixa ferver por 7 dias Isso mesmo! 7 dias com a panela no fogo Sempre colocando água E desligando quando for dormir Mas vocês devem estar se perguntando Por que tem que cozinhar durante muito tempo, né? É porque a maniva, a folha da mandioca Possui um veneno muito forte Que só sai se cozinhar por todo esse tempo Quando se passarem 6 dias com ela fervendo A gente coloca os mesmos ingredientes da feijoada Linguiça, carne seca, paio, lombo E deixa mais um dia cozinhando No dia seguinte está pronta para ser servida A maninha vale a pena esperar, viu? O sabor é maravilhoso Vem chegando da Amazônia Muitas cores pra você Vem chegando da Amazônia Muitas cores pra você Olhe bem ao seu redor Qual a cor que você vê Olhe bem ao seu redor Qual a cor que você vê Vocês já viram a cor do céu à tardinha Quando o sol está indo embora dormir? Às vezes ele fica laranja Um laranja quase rosinha Laranja também é a cor da pupunha e do tucumã Duas frutinhas deliciosas Que a gente tem por aqui na Amazônia Na natureza existem três cores primárias O amarelo, o vermelho e o azul Isso quer dizer que essas cores Não podem ser feitas por nenhuma outra Mas quer dizer também Que essas cores, quando são misturadas Podem fazer aparecer muitas outras cores Como é o caso do laranja Essas cores que são feitas Com a mistura de duas outras cores São as cores secundárias E você sabe como é que a gente faz o laranja? Pois eu vou te contar O vermelho com o amarelo dá o laranja O vermelho com o amarelo dá o laranja Misturando dá pra ver uma cor aparecer O vermelho com o amarelo dá o laranja Misturando dá pra ver uma cor aparecer O vermelho com o amarelo dá o laranja E se você quiser experimentar isso que a gente acabou de cantar Eu tenho algumas ideias Se você tiver lápis de cor Você pode pintar um pedacinho do papel com um lápis amarelo E depois pintar por cima com um lápis vermelho Você também pode misturar um pouquinho do colorau Que é um tempero da mamãe feito de urucum que tem a cor vermelha Com outro tempero que é um pozinho de cúrcuma Que tem a cor amarelinha Um tiquinho de água e você vai ver que vai aparecer o laranja Agora o que a gente quer saber é quais são as cores que vocês gostam mais Vocês contam pra gente? Basta escrever pro nosso e-mail Deixa que eu conto arroba unicef.org e nos contar Peçam ajuda pro papai, pra mamãe A gente vai ficar feliz de receber a mensagem de vocês Chegou a hora de mandar aquele abraço bem apertado pra quem está longe da gente Nossos abraços de hoje vão para as crianças Davi Arthur e Dandara Miranda De Belém do Pará E para as irmãs Joana e Melissa Que moram na cidade de Ilha Cumprida em São Paulo Todas as ouvintes do programa Deixa que eu conto Amazônia Um abraço também para as crianças da escola indígena Catecaponoti, da terra indígena Mãe Maria Município de Bom Jesus do Tocantins, Pará E o programa Deixa que eu conto Fica por aqui Até a próxima! O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil E você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com barra Unicef Brasil E no Spotify É só procurar Deixa que eu conto Você também pode seguir a gente no Instagram Pelo arroba Unicef Brasil E conhecer o nosso site www.unicef.org.br A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil Está alinhada à base nacional comum curricular Na etapa da educação infantil Este programa contemplou os direitos de aprendizagem Brincar, conviver, participar e explorar E os campos de experiências Escuta, fala, pensamento e imaginação Traços, sons, cores e formas Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações E corpos, gestos e movimentos O programa de hoje contou com a participação De Andréa Soares e Leandro Medina Na locução e criação de conteúdos A história de hoje é uma livre adaptação De Leandro Medina sobre o conto Bororo Como nasceram as estrelas Todas as músicas são de Leandro Medina Nossos agradecimentos a Yolanda Cavalcante Pela voz de Criança na vinheta Curiosidade da Amazônia De Pedro Paulo Salles Músicos participantes Rafael Gomes, Marcelo Monteiro Leandro Medina, Andréa Soares e André Rossoi Que também assina a produção musical dos temas Edição e mixagem Leandro Medina e Isabelê Medina O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Uma bela história, deixa que eu conto